Aqui em São Paulo, aliados do prefeito Ricardo Nunes me dizem que ele já bateu o martelo. Ele fica no MDB, partido ao qual se filiou ainda jovenzinho, ao qual hoje tem uma influência enorme no MDB em São Paulo, mas ofereceu a vice, a candidatura a vice na sua chapa ao PL. A importância do PL, claro, ter o apoio de Jair Bolsonaro, não precisa ser aberto, pode ser até um apoio velado, tirar de cena um candidato bolsonarista, que poderia aí dividir os votos da direita e formar esse campo de centro-direita. Aliados do prefeito avaliam que não vale a pena mudar para o PL. O prefeito hoje quer manter esta imagem de ser uma figura de centro. Então, se ele migra para o PL, é quase como se ele estivesse se entregando ao bolsonarismo, e não é isso. O Ricardo Nunes hoje, ele quer muita proximidade com o PL, com o Jair Bolsonaro, mas não com o bolsonarismo raiz. Porque se acredita que São Paulo, é o que as pesquisas apontam, tem ali a predominância de um eleitor de centro-direita, a despeito do Lula, ter vencido aqui na capital no segundo turno. Porque se você olhar o primeiro turno da eleição, você teve ali para governador, você teve uma predominância de Tarcísio de Freitas, somado a Rodrigo Garcia, no lugar de Fernando Haddad. Então, os aliados do prefeito aí já estão delineando a sua estratégia, é ficar no MDB, oferecer a vice, a candidatura vice ao PL. Um dos nomes que aparece é o do secretário de Coelho, ex-secretário de Comunicação, de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, mas esse martelo não está batido de jeito nenhum, ainda vai ter aí muitos nomes surgindo.